Amém. Apocalipse 3, 7 diz Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, quando nós vemos essas cartas, as sete cartas de Apocalipse, escrita a sete igrejas existentes, então, naquela época, não somente essas, muito mais, mas as cartas foram dirigidas a estas, porém, em ser tratado o número 7, significa que são cartas onde todas as organizações que Deus tratar como igreja, estarão incluídas em um dos pontos de vista destas cartas. Todas as denominações estão incluídas nessas sete cartas. Sete é o número da perfeição, é o número da onisciência. Na verdade, quando Deus diz para Filadélfia, eu sei as tuas obras, Ele está dizendo para todo mundo, porque Ele sabe as obras de todo mundo. Ele conhece, ah, eu sei da tua pouca força. Então, se Ele reconhece a pouca força de um, Ele reconhece a muita força de outros. Mas Ele diz para essa aqui, tu não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Então, significa que Ele sabe também quem negou o seu nome, quem não guardou a sua palavra. Então, todas as organizações que Deus trata de igreja, igreja somente no conceito bíblico, não é tudo que tem uma praca, ah, igreja não sei o que das quantas do reino de Deus, ou igreja não sei o que das quantas de Jesus Cristo, ou não é isso, igreja não é o que tem uma praca de igreja, ou pessoas lá dentro, mesmo de Bíblia, na mão, ou dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Não é isso que é igreja. Igreja é aquele grupo de pessoas que se conduzem pela Escritura, pela Palavra de Deus. Amém? Então, todas estarão incluídas nestas cartas aqui, escritas, enviadas através do apóstolo João. E Jesus começou essa carta, que é para Filadélfia, dizendo ao anjo da igreja, que nós já sabemos que é a liderança, que está em Filadélfia, escreve, Isto diz o que é santo, é verdadeiro e tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. A mesma maneira que Jesus se apresenta para Filadélfia, Ele já se apresentou para todas as igrejas. aqui, Ele diz assim, isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, mas todas as outras organizações, inclusive as específicas cartas a essas igrejas, sabem que Ele é santo e que Ele é verdadeiro. Em cada carta, Jesus começa de um jeito específico, e aonde Ele vai desenvolver o relatório com relação às condutas daquele grupo, daquele povo ou daquela liderança. Mas o que Ele diz em cada carta, vale para todas as igrejas no mundo inteiro. Ah, pastor, e as reprovações? Também, quando Jesus diz assim, tenho contra ti isso, isso e aquilo, ah, mas eu não estou andando assim, então vigia para que continue não andando. Porque a Bíblia nos ensina não só através do que é certo, a Bíblia nos ensina também através do que é errado. Amém? O diabo se rebelou, eu aprendo alguma lição com isso? Ah, então eu aprendo lição também com o que é errado. Porque Deus nos deu essa capacidade. Nós podemos discernir, nós podemos esquadrinhar, pensar, meditar. Então, tanto o que é certo, quanto o que é errado, ambos podem, uma vez que nós, vou usar a expressão, ruminemos a questão, nós podemos encontrar o caminho da vida. Até andando no erro. Eu conheço o testemunho de uma jovem, hoje já não é jovem, que estava dentro de um terreiro de macumba, naquelas piores condições, no que eles chamam de deitar no rancor, deitar para o santo, aí misturada com aquela água de abô, naquelas condições que, deploráveis. E quando a pessoa ali, naquele momento de lucidez que teve dentro daquele quarto horripilante, e ela viu aquela lixarada, aquele mau cheiro, aquelas coisas horríveis, ela olhou e disse assim, meu Deus, mas será que isso é mesmo Deus? Será que eu estou mesmo fazendo o certo? Esse lixo todo, isso tudo vem de Deus mesmo? E ela conta que de repente alguma coisa envolveu ela, ela ficou meio desesperada, meteu a mão na porta, saiu desesperada pela porta, quando ela se deparou lá no meio da rua, quando ela acordou, que deu por si, estava no meio de uma passeata cristã. E ela conta a conversão dela. Então, meu irmão, se você é uma pessoa que tem o seu coração, o sentimento, como a Bíblia diz, a sua alma, todo o teu ser voltado para Deus, você tira lições, da onde ninguém tiraria. Você tira aprendizado, de onde ninguém jamais tiraria. Porque Deus usa uma pedra para te dar lição, a folha que cai da árvore, ele te dá lição, o teu fio de cabelo vira lição, o vento que sopra, ele te tira lição, as estações que mudam, ele te dá lição, os animais sobre a terra, ele te dá lição, a mitologia que os homens criaram, ele te dá lição, se você anda com Deus, tudo no mundo serve para edificação daqueles que amam a Deus. Aqui então, voltando para a nossa carta, ele está dizendo, é santo, e é verdadeiro. Irmão, você quer ver a glória de Deus? irmão, irmão, diz, sirna-te a ti mesmo, não, não, tente esconder, nada, daquele que você sabe, que não é possível esconder, rasga o coração, ele é santo e verdadeiro, se você quer Deus, tem que andar, em verdade, e santidade. Não adianta, meu irmão, nenhum de nós é santão, eu estou me incluindo na história, nenhum de nós é santão, mas Davi, fez o que fez, e Deus ainda o chamava de homem, segundo o seu coração, por quê? Porque ele sabia reconhecer o seu erro, e no pó e na cinza, se arrepender dos seus pecados. Deus não está procurando quem não peque, Ele está procurando quem reconheça os seus pecados, porque Ele veio buscar e salvar, que se havia perdido. Então, meu irmão, sem capa, sem maquiagem, sem maquiagem, pisei na bola, está de pé, tem força, vai lá, pede perdão, se ajeita, se conserta, dá seu jeito, mas não anda com capa, porque você não vai ter Deus, você que é Deus, tira a capa e seja cristalino, ande nu, não adianta fingir, pisei na bola, errei, extrapolei, exagerei, seja lá o que for, a oração está aí milenarmente, ó Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho, mal, e guia-me pelo caminho, eterno. Então, meu irmão, essa apresentação de Jesus, é universal, todo mundo que conhece Jesus, sabe logo que ele é santo, e é verdadeiro, e o Espírito Santo, começa logo a impelir a pessoa, para abandonar os seus pecados, e esse temor maravilhoso, junto com a vontade de andarmos na verdade, nunca falha, ele arranca da cocaína, ele arranca da prostituição, ele arranca do homossexualismo, ele arranca do lesbianismo, ele arranca de qualquer coisa, ele opera, ele nos dá condição, e nos arranca de todas as trevas, que nos tem cercado, porque, ele nos ama, e nos quer, mas ele disse, que assim como o pai me enviou, eu vos envio a voz, então, quando aquela mulher, né, pecou, mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno, mas vai e, não peques mais, esse é o propósito de Jesus, então, no céu, entrará, os remidos, e lavados, no sangue de Cristo, ou seja, irmão, não sustente, capa de falsidade, porque, eu posso enganar o meu próximo, eu posso enganar o meu semelhante, eu posso enganar a minha esposa, eu posso enganar os meus filhos, eu posso enganar o meu pai, eu posso enganar a minha mãe, mas eu não consigo me enganar a mim mesmo, se eu sei que eu estou vacilando, Jesus, quebra esse vaso e faz outro, eu sei que vai doer, claro, dá uma marretada num vaso de barra, para você ver o resultado, até parece que o vaso grita, né, caquinho para tu, parece até que o vaso grita, então, irmão, você quer uma vida em Cristo? Então, sem máscara, não adianta vir com máscara, tem que ser transparente, aí ele diz, o que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre, ora, e depois ele ainda vai dizer, pus uma porta aberta diante de ti, quer dizer, chave, porta, nós já sabemos que a chave, significa, autoridade, né, e ele ainda diz assim, a chave de Davi, Davi foi um homem que alcançou uma posição de autoridade, que ele podia dizer, mata, como ele mandou matar uma malequita, e tantos que ele decretou a morte, é uma posição muito séria, essa autoridade, ou seja, Jesus está dizendo assim, eu tenho autoridade, de dar a vida, e de tirar a vida, só uma primeira prerrogativa da questão, irmão, veja bem, e em qual momento, Jesus tem autoridade, de dar a vida, e tirar a vida, em qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer episódio, ontem, hoje, ou amanhã, está tudo nu e patente, diante dos olhos, do nosso Deus, isso aqui, é uma lição para mim, que me ajuda, a não temer a nada, nem a ninguém, ah, como eu já recebi recado, estão armando para você, é mesmo, dá licença, eu vou tirar um cochilo, porque o camarada, que está armando para mim, ou para você, se Deus quiser, interromper a armação dele, ele interrompe, ele arranca o fôlego da vida, quantas pessoas, nós conhecemos, nessa caminhada, que estavam, se metendo, com a igreja de Jesus, e baixar a sepultura, de uma maneira, assustadora, então, eu não, não tenho medo de nada, nem de ninguém, se um exército, ah, alguém escreveu, né, ainda que um exército, se acampasse contra mim, eu não temeria, quem já leu isso, ainda que um exército, se acampasse contra mim, eu não temeria, e nós vemos um exemplo, claro, na vida do profeta, Eliseu, que foi cercado em, Samaria, então, o que que Eliseu disse, quando ele se viu cercado, Senhor, fere todos esses homens de, cegueira, e se ele tivesse dito assim, Senhor, mata todos esses homens, o nosso Deus, é o mesmo, é só você conferir, Novo Testamento, Atos 5, Ananias e Safira, ele é o mesmo, quando ele acha que, merece o decreto da morte, ele decreta a morte, quando ele quer que a sua igreja, os seus obreiros, não sejam zombados, escarnecidos, ele tem o seu decreto, então, ele está dizendo, que ele tem a chave, ele tem a autoridade, ele diz, ele abre e ninguém, fecha, ele fecha e ninguém abre, ou seja, a autoridade, a chave que ele tem, é tanta, mas tanta, que o que ele faz, ninguém, desfaz, e ele tem a autoridade, para desfazer, tudo que os outros fazem, amém, meu irmão, dá para você ser uma pessoa, de fé e confiança, a menos que você, não creia na escritura, a menos que o Espírito Santo, não tenha testificado, para você, que a Bíblia, é a palavra de Deus, a menos que o Espírito Santo, nessa hora, não esteja falando, nada com você, você segue a sua vida, agora, se ele está falando, se ele está tocando, se você está sentindo, se você está aprendendo, dá para você ser, uma pessoa, de confiança e fé, sem ter medo, de nada, nem de ninguém, que nem uma vez, eu passei por uma igreja, e vi um grupo, de jovens desesperados, isso já tem uns, mais de 15 anos, e os jovens desesperados, quando eu fui pregar na igreja, a mocidade, todo mundo, arrepiando os cabelos, eu percebi aquilo, daqui a pouco, alguém chegou perto de mim, eu falei assim, o que está acontecendo? Não, porque tem, uma feiticeira, aqui do lado, que jurou a igreja, eu falei, ué, é mesmo, é? pergunta se ela não quer o meu número de identidade, para me incluir na jura dela, não, mas você está brincando, eu falei, claro, o diabo ameaçando Jesus Cristo, eu só tenho que brincar, um grupo de jovens, me permita, eu tenho que dizer mesmo, eram batistas, eram batistas, a igreja é grande, igreja com quase 100 membros, um templo imenso, não sei quantos andares, atemorizados, porque o diabo, os ameaçou, a feiticeira, jurou a igreja, e aqui nós, já temos recebido, revelações de Deus, mostrando, que um monte de trabalho de macumba, tem sido feito para nós, irmão, eu vou te dizer uma coisa, Deus, já revelou, que vários trabalhos de macumba, tem sido feitos, para nós, o que que eu fiz, você vai adivinhar, né, corri, dobrei os meus joelhos, e fui cramar ao Senhor, ha, 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 eu cramo, meu irmão, pelo aquilo, que eu ainda não tenho vitória, o que eu já sei, que a vitória já é garantida, eu não vou perder tempo, de orar, eu nunca oro, quando Deus revela, que alguém está fazendo, uma macumba, para mim, ou para a igreja, ou para o ministério, eu nunca perco, o meu tempo em orar, porque eu fui chamado, para desfazer, as obras do diabo, automaticamente, as obras do diabo, não me causam dano algum, o camarada, que fez lá, a galinha, que ele matou, ele poderia ter alimentado, os filhos dele, e botou na encruzilhada, o cachorro, vai lá e come, só serve para isso, macumba, só serve para alimentar, cachorro e urubu, e as pipocas, para os pombos, comerem, é para isso, que servem as macumbas, eu vou perder tempo, Deus revela, meu irmão, só para mostrar, como o inimigo, está querendo tramar, como pessoas, nas mãos do diabo, estão querendo tramar, mas não é de, olha, vigia, que nem eu fui, numa igreja, uma vez, e tinha uma pastora, nessa igreja, bem no começo da caminhada, eu ainda nem sabia, certas coisas, e um rapaz, naquelas igrejas, das oportunidades, um rapaz, na frente, se levantou, e disse assim, olha pastora, vem aqui na frente, porque, nós vamos, cramar pela irmã, porque, Deus me revelou, um trabalho de macumba, e a coisa é muito séria, temos que cramar, pela irmã, eu falei assim, misericórdia, eu estou lá, quietinho no meu canto, daqui a pouco, deram a oportunidade, para mim, misericórdia também, irmão, parece, é irmão, se o diabo, está derrubando, até líder da igreja, né, que dirá, de vocês membros, vocês estão fritos, estão perdidos, a irmão, aí foi um desfecho, depois o rapaz, ficou muito chateado, ficou numa bronca, terrível, e foi embora da igreja, sem falar comigo, quem manda profetizar, mentira, se Deus te revelar, que estão fazendo uma cumba, para mim, meu irmão, não perca tempo, de orar por isso, ore pelos seus filhos, ore pela sua vida, ore por outros propósitos, porque essa vitória, já está decretada, e não precisamos orar por ela, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, a Bíblia diz, que o inimigo, virá por um caminho, e fugirá por sete, se andarmos, segundo a sua palavra, e eu dizia lá, na igreja das oportunidades, a escritura diz em Lucas 10, 19, eis aí vos dou o poder, para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do diabo, e nada absolutamente, vos causará dano algum, então não tem que ninguém, se preocupar com uma cumba, aí depois o rapaz, ainda veio, deram outra oportunidade, para ele, tem que preencher espaço, né irmão, e ele disse assim para mim, olha, olha pastor, eu não vou me acovardar não, porque ele viu a palavra, que eu tinha dado, e ele viu, que foi pesada para ele, aí ele disse assim, olha, mas Deus manda dizer, o diabo já pediu, duas vezes, a tua vida, diante dele, e ele diz, não, naquele você não toca, porque aquele é meu, se pode profetizar a verdade, por que que vai profetizar a mentira, meu irmão, se pode falar a verdade, por que que vai falar a mentira, o rapaz, ele era um profeta, e eu o conhecia, mas é o seguinte irmão, quando Deus está calado, não tente falar, está entendendo, que nem alguém que veio aqui, um rapaz veio aqui essa semana, a buscar uns trabalhos, e, quando ele chegou, me viu de bermuda e camiseta, o tempo todo, ele está me olhando, eu estou esperando, ele conheceu a igreja, ele conheceu lá embaixo, ele bebeu água, ele viu o aquário, conheceu os peixes, daqui a pouco, ele olha para mim, e diz assim, ó pastor, não estou aqui, eu para ensinar o pastor, não, longe de mim, tal coisa, mas, o meu pastor diz, que homem de Deus, não pode vestir bermuda e camiseta, eu disse assim, eu disse para ele, olha eu, eu gosto de ser discípulo de Jesus, sobre esse assunto, o que que Jesus falou? Ele disse assim, Jesus não falou nada, eu falei, então quem sou eu, ou qualquer homem para falar? Porque aqui, aí eu levei ele aqui, no nosso centro bíblico, aqui nós ensinamos as pessoas, a serem discípulas de Jesus, e não opinião, que sai por trás de púlpito, amém, meu irmão? Se Jesus não disse, ninguém pode dizer, e ele viu, ele veio atrás das mensagens do pastor, que anda de camiseta e bermuda, Jesus tem, autoridade, ele é que determina tudo, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, você lembra do significado porta, né? Lá, Apocalipse, Mateus 25, a parábola das dez virgens, quando diz assim, fechou-se a porta, significa que, agora, fechou-se a porta de uma situação, e, terá início, uma nova situação, que nós chamamos de, dispensação, imagina você agora, irmão, dentro de uma casa, você, entra numa casa, vamos dizer, aquelas casas mais tradicionais, em que você entra, e se depara com a sala, você passa uma porta, você vê a sala, quais as atividades, que você realiza naquela sala? Você assiste televisão, tem um sofá, de repente, você lê um jornal, né? Assiste um DVD, é a situação da sala, aí tem uma porta, que você passa para um quarto, o quarto é reservado, para outras atividades, é onde você vai dormir, é onde você guarda as suas roupas, etc, etc, você passou a porta, e você se deparou com outra, outro cenário, mas se você passa a porta, da cozinha, o que você faz na cozinha, você não faz no quarto, você não faz na sala, etc, etc, então, cada vez que você passa uma porta, você se depara com uma situação, diferente, um cenário, diferente, aonde as atividades, são, diferentes, Jesus Cristo está dizendo, eu pus uma porta, diante de ti, ou seja, ele tem autoridade, de colocar portas, diante de ti, e te levar a situações, diferentes, amém, então, aquele crente estúpido, que diz assim, eu sigo Jesus, há 500 anos, assim, desde que Cabral chegou aqui, eu sigo Jesus, dessa maneira, eu não vou mudar, Jesus está colocando portas diferentes, e o camarada não entra, ele se recusa, ele só quer ficar na sala, onde tem o DVD, onde tem a TV, onde tem a mordomia do sofá, ele não quer ir para uma área, onde não tem aonde reclinar na cabeça, ele não aceita mudanças, mas Jesus Cristo, tem a autoridade, de abrir portas, aonde não há porta, ele muda a nossa vida, para situações diferentes, ele pode nos abrir a porta, de uma cela, para ficarmos lá, 18 dias, e depois, ele nos dá um novo cenário, escrevermos livros, e transformarmos vidas, nos quatro cantos da terra, ele tem autoridade, para mudar, eu estou num caminho, ele põe uma porta, daqui a pouco eu me vejo perdido, ele abre outra porta, eu tenho que entrar, e eu vou vivendo situações diferentes, e o nome dele vai sendo glorificado, portanto, irmão, lembra da mensagem, aceite mudanças, aceite mudanças, porque tem pessoas, que não aceitam mudanças, é o crente, salvo, sentado, satisfeito, acomodado, não se levanta para a guerra, ah Jesus, me abre uma porta de paz, me abre uma porta de prosperidade, não, meu irmão, Jesus me abre uma porta de guerra, porque eu quero conduzir a bandeira, de a vitória, e dizer, só o Senhor é Deus, só se diz, só o Senhor é Deus, meu irmão, depois de atravessar a porta do mar vermelho, só o Senhor é Deus, só depois de atravessar a porta da perseguição, saber que Jesus Cristo tem poder sobre tudo e sobre todos, só quando ele abre a porta, da vitória, que vem antecedida pela guerra, então, eu sei as tuas obras, no verso 8, ou seja, irmão, como falávamos no princípio, ele sabe, o que você fez, ou deixou de fazer, Deus tem para você, o galardão, justo, o que ele te dá, é justo, o que ele te tira, é justo, não adianta querer comparar a sua vida, com a vida de ninguém, ninguém, quando nós pertencemos, realmente, realmente, ao reino de Deus, e a nossa vida está entregue, realmente, nas mãos de Deus, ninguém tem mais, nem tem melhor do que ninguém, cada um tem o que o justo juiz, tem dado, ele sabe, as obras de cada um, e ele diz, eis que diante de tipos, uma porta aberta, quer dizer, o que é essa porta aberta, é uma, ação ministerial, é, uma situação, como os exemplos, que nós demos das portas, são as, atividades, que essa igreja, estaria tendo que realizar, e ele diz assim, ninguém a pode fechar, aí depois ele vai falar, que tem pouca força, etc, etc, mas ele está dizendo, ninguém a pode fechar, amém, meu irmão, você lembra, quantas vezes, eu já disse aqui, eu sou imortal, mas pastor, você está com uma heresia, pastor, você está muito abusado, estou, então, inventa um revólver, para me matar, inventa qualquer um aí, somos imortais, por quê? Porque ele abriu, diante de nós, uma porta, e ninguém pode fechar, se ninguém pode fechar, ninguém pode interromper, os anos de vida, que estão incluídos, nesta porta, que ele me abriu, ninguém pode atrapalhar, a obra, que seja com guerra, ou com paz, seja com espinhos, ou pedras, seja com renúncia, seja com sacrifício, não interessa, mas a obra, que ele me deu a abrir, a realizar, que está incluída, nesta porta, ninguém pode impedir, alguém impediu, o ministério de Jesus? Não, e tinha um Judas lá, alguém impediu, o ministério de Jesus? Não, e o império romano, estava lá, com Herodes doido, para matar Jesus, alguém impediu, o ministério de Jesus? Não, quando ele chegou, na cruz, que os homens disseram, pegamos ele, e acabamos com ele, o que Jesus Cristo disse? Pai, está consumado, a obra que me deste a fazer, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito, enquanto os homens disseram assim, desce da cruz, e te salva, quero ver agora, se tu és o filho de Deus, ele está dizendo, Pai, eu terminei a obra, que tu me deste a realizar, porque a porta, que Deus abre, ninguém fecha, irmão, e não adianta, esse camarada, que você está vendo aqui, uns chamam de moleque, outros chamam de palhaço, mas eu costumo me chamar, a mim mesmo, de folgado, sou folgado mesmo, sou folgado, porque Jesus Cristo disse, que é comigo, por onde quer que eu andar, sou folgado, sou folgado, e ponto final, e as pessoas, ainda se admiram, que ouve as mensagens, por aí, e ouve a gente pregando, no meio da unção, no meio do folgarelo, eles imaginam, que vão se deparar, com um homem de aço, ou com um cara arrogante, ou com um cara, que não vai querer atender o telefone, um cara, que não vai responder o e-mail deles, eu recebo o e-mail, dizendo assim, pastor, pelo amor de Deus, me responde o meu e-mail, ele mandou só um, e eu respondo, com todo carinho, todos os detalhes, verso bíblico, e a pessoa fica admirada, pastor, muito obrigado, porque você respondeu, o meu e-mail, desculpe tomar o seu tempo, porque a pessoa sente a força, e o tamanho do ministério, nos quatro cantos da terra, está pensando que eu sou algum gigante, não meu irmão, o poder de Deus, que me faz imortal, também me ensina a ser humilde, e aqui diz, ninguém pode fechar, aí ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, irmão, você não é um homem de ferro, ninguém é, mas dá para guardar a palavra? Dá para não negar essa palavra? Dá para guardar o nome de Jesus? Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, aí por isso, é por isso, que a porta está aberta, enquanto você, guarda a palavra, e não nega o nome, nós já vimos que nome, não é uma combinação de letras, nome significa, princípios, conceitos e ideais, contidos na personalidade, e aqui o caso, o nome de Jesus, consiste em, é o resumo, vamos dizer, do evangelho, então, mesmo que você tenha pouca força, você pode admitir assim, eu sou fraco, ainda que você admita, que você é fraco, eu te pergunto, você chegou até aqui? se você chegou até aqui, meu irmão, continua, comece a preparar a sua vida, de maneira que você diga assim, viver é Cristo, e morrer é lucro, entenda, muitas pessoas, tem medo da morte, ou melhor dizendo, do martírio, tem medo do martírio, porque diz assim, o que que vai ser dos meus filhos, o que que vai ser disso, o que que vai ser daquilo, meu irmão, Deus é fiel, se você faltar para os seus filhos, mas se você for servo de Deus, Deus não faltará para os seus filhos, e o que que você quer melhor, o que que você prefere, você cuidar dos seus filhos, ou Jesus Cristo cuidar deles? É assim que eu descanso em paz, apesar dos meus sentimentos, eu consigo pular por cima deles, meu irmão, olhar para Cristo, autor e consumador da minha fé, e esquecer as coisas que para trás ficam, porque Deus fez uma promessa, que aqueles que o amam, ele fará a sua descendência, misericórdia, até mil gerações, então, não negaste meu nome, aí Jesus começa dizendo, depois dele contar toda essa história, eu farei, aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei, que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam, que eu te amo, aí ele repete, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, essa passagem é interessante, porque ele fala, os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, porque havia ali ainda, um místico, um entrelaçamento do conceito judaico, com a formação então, da igreja, hoje nós já purificaríamos, a interpretação disso, diríamos assim, eis que eu farei, os das igrejas de Satanás, os que se dizem cristão, e não são, mas mentem, eu farei, que eles venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam, que eu te amo, como guardaste a palavra, da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra, aqui, nós já vimos, essa hora da tentação, que há de vir sobre toda a terra, se chama, grande tribulação, neste século, isso aqui se cumprirá, a grande tribulação, abrangerá, o mundo inteiro, com o reinado do anticristo, e com as taças amargas, de apocalipse, sendo derramada, mas Jesus está dizendo, para essa igreja, de pouca força, que não, que guardou a sua palavra, que não negou o seu nome, que sustentou os seus princípios, está dizendo, que ela será, guardada, da hora dessa tentação, essa guarda, será o que? O arrebatamento, a igreja sairá da terra, e a grande tribulação, terá o seu início, mas a igreja, essa igreja, que está nesses conceitos, será retirada, não esqueça, que são sete cartas, duas igrejas, são demonstradas, aprovadas, e cinco igrejas, são demonstradas, reprovadas, ele diz, eis que venho, sem demora, então ele está, identificando, essa igreja, e para essa igreja, ele está dizendo, eu venho, sem demora, ou seja, essa igreja, que está vivendo, ainda que com pouca força, esses princípios, gloriosos, porta aberta, encarando o mundo, como ele disse, edifico a minha igreja, contra as portas, do inferno, as portas do inferno, não prevalecerão, contra a minha igreja, para essa igreja, que ele já está falando, de guardar, de uma hora, de tentação, que virá, sobre o mundo todo, para essa, ele está dizendo, eu venho, sem demora, guardo o que tens, para que ninguém, tome a tua coroa, ou seja, ele ainda está alertando, mesmo vocês, que estão com essa porta, aberta, diante de vocês, vocês que estão vivendo, essa glória, vocês que já tem, a minha promessa, de serem guardados, na hora da tentação, vocês que já estão, sentindo, o clima do arrebatamento, chegar, no meio de vós, mesmo vocês, que estão vivendo, esse momento, guarda, o que vocês tem, para que ninguém, tome a tua coroa, ou seja, existe ainda, vocês estão em guerra, estão em luta, ainda existe, a possibilidade, de vocês, fracassarem, se não vigiar, amém irmão, com quem ele está falando, para mim, essa igreja, somos nós, dessa geração, que estamos vivendo, essa é a igreja, que está sentindo, os sinais, do arrebatamento, terremotos, para o mundo inteiro, maremotos, em tudo que é canto, a revelação, está sendo poderosa, né, nós já estamos, identificando, eu, pelo menos, já estou, identificando, apostando, a minha vida, que Jesus Cristo, volta, neste século, então, ele já está, anunciando, eu venho, sem demora, como que ele está, dizendo, eu que venho, sem demora, pelos sinais, pela revelação, da palavra, pelo aquilo, que ele está, revelando, na escritura, pelos sonhos, que ele está dando, quem aí, já teve sonho, com arrebatamento, levanta a mão, bem alto, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, seis pessoas, tiveram sonhos, com arrebatamento, por que isso? Porque ele está, dizendo, eis que venho, sem demora, está chegando a hora, se não estivesse perto, para que, que ia estar dando, sonho de arrebatamento, ninguém teve sonho, assim, no passado, nos anos, que ficaram para trás, e hoje, nós estamos, vivendo, um, clima, tremendo, no mundo todo, tem perseguição, e no Brasil, brevemente, até o final, desse ano, muita coisa vai acontecer, e muito pastorzinho, que está aí, aliançado com o Estado, vai ficar decepcionado, para concluirmos, ao que, a quem vencer, eu farei coluna, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, escreverei sobre ele, o nome do meu Deus, e o nome da cidade, do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também, o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, diz, às igrejas, ou seja, a quem, vencer, como eu sempre digo, linguagem de guerra, você está em guerra, meu irmão, você está, numa batalha, você não pode afrouxar, Jesus colocou, uma porta, diante de você, mas ele disse, que a porta é, estreita, e o caminho é, apertado, não é com frouxidão, não é com moleza, não é esquecendo, a Bíblia, num canto, não é deixando, as orações de lado, não é esquecendo, o serviço cristão, não é vivendo, a sua própria vida, e quando sobra lá, um resto no dia, você vai para a igreja, não é isso, a Bíblia diz, amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, não ouses colocar, Jesus, Deus, a sua palavra, em segundo, ou terceiro lugar, como dizem por aí, Deus tem que estar em, primeiro lugar, absoluto, então, atente, meu irmão, você tem dado tempo, para os seus filhos, graças a Deus, que maravilha, mas os seus filhos, não são mais importantes, que o teu Deus, então, se você tem dado atenção, para os seus filhos, com atenção, você tem dado, para as coisas do teu Deus, você tem dado atenção, para o teu emprego, teu emprego é importante, tudo bem, maravilha, mas e o teu Deus, será que ele é mais importante, do que o teu emprego? Eu lia na internet, um testemunho, que inclusive, vou, vou regravar, colocar a tradução, em áudio, e distribuir, mundo afora, como nós costumamos, sempre fazer, em que a mulher, uma indiana, ela tem um filho, que não fala, desde nascença, não fala, e não anda, e um dia, depois de correr a tudo, que é médico, tantos sacrifícios, ela resolveu matar o filho, foi para o quintal, fez um buraco, e quando ela está, fazendo aquele buraco, ela ouve uma voz, e a voz, a incomoda, no bom sentido, e diz para ela, não fazer aquilo, e em seguida, ela ouve, um coral de vozes, cantando, aleluia, e ela procura, uma irmã, também indiana, que recentemente, tinha se convertido, ao cristianismo, e aquela irmã, diz para ela, poxa, foi Jesus, que te livrou, desse pecado abominável, você ia assassinar, o seu próprio filho, porque ela estava, em depressão, de tanta angústia, com a criança, que ela passava, e a irmã, incentivou ela, e ela dizia, mas esse seu Deus aí, se eu orar a ele, as minhas orações, serão respondidas, e ela falou, se você crer, ele vai responder, ele pode até, curar o teu filho, e meses, e meses, se passaram, e um belo dia, ela lendo a escritura, partiu para a escritura, ela lembrou, ele era a luz dos homens, e a luz veio para o mundo, e o mundo não recebeu, e quando ela está, lembrando deste versículo, no meio dos seus afazeres, a sua casa encheu de uma luz, gloriosa, e nisso, o seu filho, que está lá no colo, de um outro filho mais velho, começa a esticar a perna, e começa a se esforçar, para ficar de pé, e de repente, a criança começa a querer falar, e a palavra que ele fala, é mamãe, a primeira palavra, que a criança fala, o filho mais velho, pegou, largou ele em cima do sofá, saiu correndo pela vizinhança, para dizer, meu irmão está falando, e está andando, meu irmão está falando, e está andando, aí, o marido ficou feliz, a família do marido, todo mundo ficou feliz, afinal de contas, o filho, depois de anos, está falando, e está andando, quem não ia ficar feliz, mas aí, perceberam, que ela agora, tinha uma fé cristã, e começaram a perseguir, tentaram envenená-la, a própria família, tentou envenená-la, não deu certo, entraram na casa dela, para assassiná-la, se depararam, ficaram diante dela, e não a enxergavam, ela diz, os assassinos, estavam ali, diante de mim, mas eles não conseguiam me ver, eles não conseguiam me tocar, Jesus me cobriu, Jesus me escondeu, Jesus me ocultou, Jesus me guardou, e o marido dela, falou, se você se batizar, eu te expulso de casa, ela se batizou, e o marido espancou ela, aí o marido falou, se você não negar a sua fé, eu vou te expulsar de casa, e ela perguntou assim, para Jesus, Senhor, o que vai acontecer, se o meu marido, me expulsar de casa, Jesus falou assim, para ela, se o seu marido, te expulsar de casa, eu não te abandono, ela foi expulsa de casa, mas não negou a sua fé, e Jesus abriu lá, uma porta, um barraquinho, para ela ficar, com os seus dois filhos, e um dia, ela acramando, o que que ia dar, para os filhos, de repente, ela abre a porta, e tinha uma bolsa, de comida na frente, e com dinheiro, e daquela bolsa, de comida, ela sustentou os filhos, daquele dinheiro, ela abriu o seu próprio negócio, e hoje, ela sustenta os filhos, ela e Jesus, mas ela perguntou, Senhor, o que que vai ser de mim, se o meu marido, me abandonar, Jesus falou, eu te amparo, amém, meu irmão, Deus está falando contigo, falou alguma coisa, tocou alguma coisa, ele abriu, para você, ser uma porta chamada, salvação, não deixe que ninguém, feche ela, porque ninguém tem esse poder, a não ser você mesmo, tem portas que Jesus abre, e diz assim, olha, está aqui ó, abri, toma a chave, é tua, só depende de você, meu irmão, quantas pessoas, já perdendo aí, o caminho da salvação, conheci um pastor, que, chegou aqui, não irmão, sabe como é, estou orando, estou orando, porque, a minha esposa, é terrível, não se posiciona, aí a gente diz assim, meu irmão, andar com Jesus, é nós e Deus, andar com Jesus, é caminhada individual, não, mas minha esposa falou, poxa, depois de, 20 anos, você vai querer, separar a nossa família, é melhor viver, numa família separada, mas ir para o reino de Deus, do que ir todo mundo, de mãozinha dada, para o inferno, ou não é, então, meu irmão, para concluirmos, a quem vencer, você tem todo o recurso, para vencer, tem todas as condições, para vencer, Jesus, está contigo, e te proporciona, a vitória, mas o seu esforço, nessa batalha, a sua fé, a sua confiança, tem que permanecer de pé, que nem a indiana, né, ameaças, de morte, envenenamento, assassinato, e ela firme, e Jesus dando o livramento, expulsa de casa, numa situação terrível, e Jesus dando o livramento, ou seja, a porta que Jesus abre, ninguém fecha, e ponto final, amém, então, vamos em frente, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.